Música Ruas e avenidas cada vez mais abarrotadas de automóveis. Só em Caixa do Sul é quase um carro para cada habitante. O transporte público que não atende a demanda e falta de alternativas para atender a população. Nas grandes cidades, a mobilidade urbana é um problema crônico. Resolver essa questão é um desafio para os administradores públicos. No programa de hoje vamos debater este tema e tentar ouvir de autoridades e especialistas como está a cidade de Caixa do Sul neste aspecto. O Comissão em Debate de hoje está começando agora. Música Conosco no programa de hoje, os nossos debatedores, vereador Mauro Pereira do PMDB, que também é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Vereador Mauro, prazer em receber o nosso programa. Prazer é todo meu poder participar mais uma vez da TV Câmara Canal 16, juntamente com os secretários do Mil Baroni, professor Pedro, professor de arquitetura da UCS, estou à disposição. Obrigado, vereador Mauro Pereira do PMDB. Também conosco, secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, senhor Zumir Baroni Filho. Secretário, prazer em receber o nosso programa mais uma vez. Boa tarde. O prazer é meu e eu agradeço o convite, a oportunidade da Secretaria de Trânsito estar se manifestando sobre um tema tão importante. e o prazer de estar com o amigo, o vereador Mauro Pereira, e com o nosso querido professor da UCS, o Pedro. Tá certo. Professor Pedro também é nosso convidado, professor Pedro Augusto Alves de Inda, que é professor de arquitetura e urbanismo da Universidade de Caxias do Sul. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço. Boa tarde também. Também agradeço poder estar aqui junto com o resto do pessoal. Acho importante na universidade também poder colaborar no assunto que é de interesse de todos. Tá certo. Começo perguntando ao nosso secretário Zumir Baroni Filho, qual é a situação que se encontra na nossa cidade hoje, secretário, em termos de mobilidade urbana? Caxias do Sul, a nossa cidade não é diferente da maioria das cidades, ou quase todas as cidades do país, e até do mundo. Então, todos, a gente, é só o fato andar nas ruas e ver que nós temos grandes problemas. Mas nós temos procurado enfrentar esses problemas, que é um compromisso desse nosso governo, de levar a acessibilidade e a mobilidade para a população em todas as regiões da nossa cidade. O senhor tem recebido muitas reclamações lá da população. Como é que a população tem se portado com relação a essa questão, secretário? É um tema, a mobilidade, são cidades que estão sendo projetadas aí para os automóveis. Então, é lógico que a gente tem que mudar um pouco essa filosofia e tentar melhorar a questão do transporte coletivo e pensar mais nas pessoas, que a maioria das pessoas, a maioria das viagens, às vezes a gente não leva em conta, mas são feitas a pé. Então, essa demanda sempre tem. A questão do transporte coletivo, que deve ser melhorado, a questão dos passeios públicos, que deve ser melhorado, para dar essa condição para que as pessoas possam ter uma mobilidade mais tranquila e melhor. Vereador Mauro, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, aqui da Câmara de Vereadores, tem essa preocupação, que acaba de relatar o nosso secretário. Por exemplo, a questão de mudança de filosofia, passar do automóvel, por exemplo, para usar outros meios, tem essa preocupação a Comissão? Na verdade, a Comissão, desde o Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, nós temos o meu colega, o vereador Felipe, o vereador Edir Carlos Pereira, o vereador Gustavo Toigo, o vereador Nerio Carteiro, e ao longo dos anos, a preocupação do homem público, especialmente de um vereador, é procurar ser útil à comunidade. Caxias é uma cidade que vem em um desenvolvimento frenético, uma cidade que cresce muito, uma cidade que se desenvolve, que há grandes investimentos, uma renda per capita, graças a Deus, boa da nossa cidadania, e com isso o número de veículos cresce muito. Então, o que nós procuramos fazer na nossa comissão, primeiro, dar todo o apoio, toda a sustentação, que o Executivo Municipal, fui vereador no tempo do prefeito Sartori, hoje no governo Alceu Barbosa Velho, dar toda a sustentação que não só o prefeito, mas o secretariado, aqui nós estamos com o Zumbi Barone, da Secretaria Municipal do Transporte, precisar para executar as ações efetivas no trânsito, no dia a dia, no sistema viário da nossa cidade. Ontem mesmo, nós aprovamos aqui na casa um projeto onde a administração está buscando recursos, junto ao PAC, para investimentos no nosso sistema viário da nossa cidade, especialmente nos corredores dos ônibus, onde serão feitas pavimentações a concreto, que isso aí vai diferenciar, vai mostrar que o ônibus tem uma prioridade absoluta na nossa cidade. Então, nós estamos procurando, no nosso dia a dia, ajudar no que for necessário. E não só nós, mas a população também, ela pode nos ajudar com sugestões, porque, na verdade, nós, o executivo, o vereador, ele não é uma pessoa superdotada, ele é um cidadão normal, que, ouvindo as pessoas, ouvindo a cidadania, vai buscando ideias, e essas ideias, muitas vezes nós vamos passando para os colegas secretários, e as coisas vão acontecendo. São cobranças efetivas sobre um cruzamento que tem muito problema, que dá acidentes, uma rua que poderia ser aberta, uma rua que precisaria ter um quebra-mola. Então, nós, no nosso dia a dia, a nossa preocupação é em ajudar a melhorar a nossa cidade. Isso não é só dos vereadores mesmo da comissão, mas os nossos, os 23 vereadores dessa Câmara, eles se preocupam o tempo todo em ser útil à sociedade. E hoje, quando se fala em trânsito, em mobilidade, isso é um desafio. É um desafio para o barone, o secretário, para os colegas deles, os técnicos, o nosso professor da universidade, todo mundo quer ter uma ideia boa para poder ajudar a nossa cidadania. Então, nós, e esse programa ajuda. Ajuda, nós estamos, vamos no diálogo e daqui para frente que os nossos telespectadores também, caso tenham alguma sugestão, nos passam a sugestão e as coisas vão automaticamente melhorando. Professor Pedro, como o senhor vê a situação da mobilidade urbana em Caxias do Sul? Bom, até como foi colocado, não é muito diferente do que a grande maioria das cidades brasileiras e pelo mundo afora, exceto alguns casos que a gente pode já encontrar soluções que realmente tem tido um resultado muito efetivo para a população como um todo, mas uma visão um pouco mais do urbanista, que é o meu papel principal aqui, o que eu vejo é que como qualquer outra cidade do Brasil, Caxias do Sul, tem no seu dia a dia, sua corrida, várias coisas que precisa resolver, então ela paliativamente vai resolvendo aquilo que ela consegue. Então a gente larga uma rua, a gente asfalta porque é necessário para que as coisas continuem funcionando. Mas de fato mesmo, uma coisa que carece ainda no Brasil, a gente está iniciando ainda no país essa discussão, é o que é mobilidade, porque transporte é uma coisa, acessibilidade é uma coisa e mobilidade é uma outra coisa. Mobilidade então é a capacidade que uma cidade tem para dar para todos os seus cidadãos a possibilidade de se deslocar, se movimentar com qualidade, com rapidez, com todas as coisas, não é simplesmente pegar um ônibus bom e parar em um outro lugar, porque somente isso não vai fazer com que a pessoa troque o carro pelo ônibus. É porque o senhor pode pegar um ônibus super confortável, com ar-condicionado, com televisão, frigobar, com garçonete, e esse ônibus levar num trajeto que normalmente levaria 10 minutos, ele levar meia hora, 50 minutos. Ou seguindo, ou quando eu descer desse ônibus, eu desço no lugar, o secretário comentou que não tem passeio público adequado, então eu desço, já estou apertado, não consigo nem pegar minhas compras para seguir caminhando, então é mais fácil eu pegar meu carro e ir para o supermercado, botar minhas compras ali e ir para casa, mesmo que até eu fique parado e eu estou no meu carro. Agora, se eu estou fazendo esse trajeto, está chovendo, eu estou com minhas compras, eu estou com meus filhos, eu estou com tudo isso, eu estou me deslocando, saindo e subindo, e essas interfaces, esses momentos em que eu saio do ônibus, entro na calçada, saio da calçada, vou para a loja, venho para chegar em casa, ou seja, esse conceito todo que a mobilidade tem que abranger, é como uma pessoa consegue viver numa cidade sem carro, ou usando o carro como uma alternativa para coisas que só o carro resolve. Realmente, vou fazer o rancho do mês e não tenho o que fazer, tenho que ir de carro. Mas agora, se no meu dia a dia eu consigo ser bom, ser prazeroso caminhar pela cidade, ser prazeroso vencer os obstáculos que a cidade me opõe, não ser como é hoje, é tão difícil para o pedestre resolver qualquer coisa, eu digo que eu, não por ideologia, mas eu gosto de caminhar, então é difícil realmente caminhar, é cada vez mais complicado, até o risco de vida é maior caminhando do que de carro. Então, esse projeto como um todo de mobilidade é um projeto da sociedade, não é só do poder público inclusive, não é o poder público que talvez seja o agente principal, mas é um projeto da sociedade, a gente realmente quer ter mobilidade como uma sociedade, nós realmente queremos pensar que a cidade não deve ser feita para ruas e carros, mas sim para caminhar e sim, ruas e carros são, partes desses elementos que são necessários para transportar, para fazer funções que a gente não faz caminhando. Então, acho que essa é a grande questão da mobilidade, as cidades que têm melhor mobilidade são cidades em que é bom caminhar. Interessante essa colocação do professor Pedro, vereador Mauro, como é que o senhor vê isso como agente público? A cidade tem que dar prazer para as pessoas caminhar, o senhor vê isso na nossa cidade? Olha, na verdade, nós temos na Caxias, tem uma particularidade que é o nosso clima, né? Muitas vezes, agora entra o inverno, chuva, às vezes nós saímos de casa de manhã, está sol, quando chegou no final, no meio do dia, é chuva e quando é a noite é frio. Não temos capacidade, não vamos ser utópicos aqui, querer que se faça de Caxias do Sul uma Toronto, que tem uma cidade por baixo da terra, exatamente, para o inverno. então nós temos essa mania, o nosso cidadão, de usar o veículo, eles querem usar o veículo e eu vejo, vou falar na minha casa, minha mulher tem o veículo, ela trabalha, meu filho tem o carro, eu tenho o carro, e chegou na hora de sair, cada um sai com o seu carro, apesar que trabalha em lugares diferentes, e a nossa gente, é assim que o povo pensa, todo mundo, nós temos, fala, pode olhar no trânsito, cada pessoa está no veículo, e é verdadeiro, e você fala, fala, mas o pessoal continua fazendo a mesma coisa, então é lógico que nós temos sim, caso quisesse andar de a pé, tem condições, agora, que nós poderíamos melhorar mais, poderíamos, eu, na minha maneira de ver, Caxias, é uma cidade, é uma cidade bonita, é uma cidade para as relógios, é uma cidade que dá gosto de você andar, tem o problema da insegurança, mas a insegurança, ela, infelizmente, ela existe em todos os lugares, e, ao mesmo tempo, o nosso trânsito, que é uma das, quando fala em mobilidade, apesar que mobilidade, conforme disse o nosso professor, é uma coisa mais ampla, mas, quando fala em mobilidade, o pessoal já pensa no trânsito, o nosso trânsito, realmente, está, está cada vez, mais difícil, andar na nossa cidade, cada vez mais veículos, e eu, o que eu vejo, assim, é que, que nós ainda temos uma, uma oportunidade de melhorar, no caso do trânsito, no momento que, está aqui o secretário, José Miguel Barone, que é uma pessoa que tem, que tem uma visão, uma visão progressista, ainda no sistema de semáforos, que nós temos na nossa cidade, isso aí, nós ainda, é uma oportunidade que nós ainda, Castilhas ainda tem, de melhorar, semáforos inteligentes, computadorizados, com câmeras, tudo, com central de, para poder regular, os tempos do semáforo, é inloco, de acordo com a necessidade, então, na minha opinião, nós podemos melhorar, agora, as pessoas, caminhar, isso aí, vai ser, cada um vai ter que, tomar consciência, tomar consciência, e, e tirar, os problemas, que nós temos, no nosso dia a dia, que é medo de ladrão, que é o tempo, que é a chuva, que é o clima, é uma coisa, muito particular das pessoas, agora, se querer andar, tem como andar assim, apesar dos morros, mas, tem como andar, pode, secretário, secretário Baroni, foi colocado aqui, pelo vereador Mauro, a questão dos semáforos, como é que, como é que, como é que, como é que, essa questão abordada, pelo vereador Mauro, aqui, nesse debate, sobre, a melhoria de semáforos, como a nossa, isso, isso é uma questão, isso é uma tecnologia, que pode ser melhorada, na nossa cidade? Pode, eu só gostaria de voltar, um pouco atrás, antes de falar, semáforos, que a gente tem que levar em conta, que, essa questão, de mobilidade, da questão, dos automóveis, é, vereador, professor, no meu entendimento, que a indústria automobilística, é a propulsora, da economia mundial, assim, não quer admitir isso, então, não vamos parar, de vender veículos, existe um incentivo, muito grande, para ter esses automóveis, e temos que admitir também, que o transporte, através do automóvel, ele é o, é o meio de transporte, muito mais atrativo, que qualquer outro, por quê? O automóvel, é o conforto, ele te faz o, é o transporte, porta a porta, ele te leva até a porta, onde tu quer, então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos melhorar o quê? É o transporte coletivo, é transformar nossas vias, não só em vias de automóveis, por exemplo, temos um exemplo aqui, não é uma crítica, mas nós abrimos a Sinimbu, tiramos o estacionamento de um lado, o que nós fizemos? Nós levamos mais automóveis para lá, enquanto isso, nós estamos com os corredores de ônibus lotados, então, é um ônibus atrás do outro, então, isso não é mobilidade, né, professor? Exatamente, quanto a questão dos semáforos, nós temos feito, nós temos um plano semáforo na cidade, e é o que nós podemos fazer hoje, vereador, então, se fala muito de onda verde, nós temos uma malha viária que dificulta um pouco, se tu libera essas vias principais, que a gente chama, que é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, no sentido leste-oeste, liberou todo o tempo, tem as transversais, e são quadras pequenas, então, para te fazer uma onda verde aqui, é um pouco complicado, mas tem como melhorar sim, e nós temos implantado, em termos de sinalização, em termos de semáforo, algumas coisas que têm melhorado esse nosso trânsito, em lugares críticos da cidade, pontos críticos, nós temos feito isso, estamos fazendo hoje, professor, instalando um semáforo, vereador, que é um aparelho experimental, ele está fora do nosso sistema, então, ele é um semáforo para PDS, ali na Moreira César, em frente à Secretaria, ele está fora do ciclo, então, a pessoa apertou a botoeira, ele imediatamente entra em amarelo, em vermelho para veículo, e o PDS atravessa, esse semáforo vai ter voz, sonoro, e também a botoeira com, escrito em braile, que facilita a pessoa com deficiência visual, ou de mobilidade, que atravessa com maior segurança, então, nós estamos fazendo, e procurando meios novos, para melhorar, esse é um teste, esse na frente da Secretaria, esse está em experimento, vai ficar três meses lá, para o experimento, que é uma maneira, de a gente dar uma condição melhor, para os PDS, se ele vier a funcionar, perfeitamente, como a gente espera, então, nós instalamos ele, hoje, deve ficar em experimento, por três meses, para a gente fazer essa avaliação, então, ele fica fora do nosso ciclo, ele apertou, ele imediatamente, vai para o vermelho, porque ele não precisa ficar esperando, aquele ciclo normal do nosso plano, e favorece, então, ao PDS, que é o que a gente tem que se preocupar, nós estamos muito preocupados, o prefeito Alceu sempre insiste nisso, nós temos que nos preocupar com as pessoas, nós temos que nos preocupar em dar condições para as pessoas, para fazer as caminhadas, temos que ter passeios públicos mais adequados, a gente sabe que tem um problema da nossa topografia, que às vezes é difícil conseguir isso, mas nós temos que procurar, incentivar, temos exemplos de cidades, em Bogotá, uma avenida com cinco pistas de veículos, eles transformaram, hoje tem duas pistas para automotores, para transporte coletivo, e para caminhada em cinco vias, e está funcionando perfeitamente, melhor do que funcionava antes, então não tinha necessidade daquelas cinco vias para automóveis, esse é o argumento. Pegando o gancho do secretário Baroni, professor, o secretário citou o exemplo da Bolívia, que acabaram diminuindo o número de pistas de rolamento para automóveis, e aumentou, colocaram ciclovias e pedestres, eu quero pegar esse gancho e perguntar ao senhor, é possível combinar num trânsito como Caxias do Sul, independente da topografia, porque São Francisco, por exemplo, é uma cidade que tem a topografia mais ou menos parecida com a nossa, e tem bondes, dá para conciliar bonde com o automóvel? Ou melhor, os streetcars, ou eu falo bonde porque no Porto Alegre tinha bonde, e eu ainda estou com essa imagem de criança na minha cabeça, mas na verdade os streetcars, ou os bondinhos? Dá, como eu falei, cada caso é um caso, por isso que a gente faz os projetos, a gente tem que fazer as análises, para chegar nas soluções técnicas que viabilizam, mas para poder ter uma resposta mais clara, eu queria só, falando de Caxias do Sul, como é um debate, discordar um pouco, nosso colega vereador, Caxias não está preparada para a pessoa fazer os percursos a pé, claro que ela tem calçadas na área central, ela tem, na verdade o seu humano caminha em qualquer lugar, de fato, a gente sempre caminhou, agora o que eu digo assim, não é o caminhar, é ser melhor caminhar do que andar, e isso ela não está preparada, é claro que para caminhar pela cidade tem como ir, tanto que eu caminho bastante, mas ela não te oferece, na verdade, vantagens, se tu fizer esse percurso a pé, não digo de tempo, mas vantagens, vai ser melhor para te fazer isso. O senhor diria que não oferece atrativos? Isso, atrativos. Ou o passeio, o senhor está criticando o passeio público? É o conjunto, às vezes é o passeio, às vezes é a parada de ônibus, ou seja, se eu for tentar fazer o meu roteiro, sem usar o meu carro, vai ser sempre, eu vou sempre perder, aí então é claro que eu vou para o que eu ganho, é natural no ser humano, eu não vou fazer a opção errada também, quando eu caminho, porque eu moro no centro, e no centro é realmente a área mais estruturada da cidade, eu faço o teu pé, não preciso pegar ônibus, então eu saio de casa, eu vou até a Praça Júlio, vou até o outro lado, volto ali, em geral ali está tudo sempre muito bom de andar, mas eu penso sempre, quando a gente inicia lá o semestre, os alunos fazem um levantamento, assim, nas áreas de intervenção, e aí é diferente aquele olhar, quando eu estou passando de carro, e eu faço esse olhar de quem precisa deslocar, então eu coloco, por exemplo, um grupo de alunos sai lá do Serrano, e tem que ir a um posto de saúde, vai lá para o Serrano, vamos ver como é que é a vida, aí senta lá, começa a anotar, como é que é parar de ônibus, tem cobertura, não tem, como é que eu cheguei, quantas postas eu passei de casa até aqui, então eles fazem detalhadamente todo o percurso, cada colega vai para o setor de jornalidade, e faz, cruzamentos seriam úteis, e aí no final, a gente começa a fazer as comparações, então é o que eu digo, de carro 30 minutos, de ônibus uma hora e pouco, passando por postas, passando por isso, ficando em estações apertadas, descendo em coisas tumultuadas, é claro que isso é menos atrativo, e aí eu vou concordar agora aqui com o secretário, quando ele disse, essa visão que ele colocou, mobilidade é o oposto disso aí, ou seja, mobilidade é tu, em vez de aumentar a Sinimbu para carro, é aumentada para pedestre, é aumentada para bicicleta, é botar um VLT, não estou dizendo hoje um VLT, mas um projeto, entende, isso que a ideia da mobilidade diz, não é aumentar o espaço do veículo, e fazer ele andar mais rápido, é o contrário, é diminuir para ficar ruim, ficar de veículo, entre aspas, mas essa mentalidade é na cabeça da nossa sociedade, é isso aí, eles querem aumentar as ruas, alargar as ruas, e criar espaço para automóvel, é essa a mentalidade. Então, essa é a grande questão que eu falei, é social, ela não é só da prefeitura, nós temos que aceitar que nós vamos diminuir as ruas para carro, e melhorar elas para as coisas coletivas, e aí aumentando espaço para elas, a gente tem espaço para manobras de VLTs, ou de outros modais de transportes, que podem ser mais eficazes, às vezes que apenas o ônibus, para a cidade, mas antes tem que fazer realmente essa quebra, ou seja, tem que ser melhor ir para a rua. O senhor ia fazer uma intervenção, secretário? Não, a questão, sim, nessa linha, quando a gente fala em se o trânsito tem solução, o momento que o trânsito, que a mobilidade deixa de ser um problema só do poder público, que é um problema de todos, não tem solução. É verdade. Na verdade, ia fazer uma interferência de uma frase, até que o deputado Vinícius usa, que a cidadania de uma cidade se mede pela largura dos seus passeios. Exato. É uma excelente frase. Excelente frase. Vereador Mauro, o senhor falou aqui em quebra-mola, quando a gente chega em uma situação como essa, de ter que exigir que se coloque quebra-mola, na frente de uma escola, onde tem uma faixa de segurança, tem uma luz piscante amarela, tem a velocidade permitida naquele lugar ali, que é uma velocidade baixa, para não correr o risco de uma criança ser atropelada, enfim, acontecer algum acidente. Quando você chega nessa situação, tem que colocar um quebra-mola, para as pessoas respeitarem tudo isso, faixa de segurança e placa de limite de velocidade, aí alguma coisa está errada, não é, vereador Mauro? Na verdade, eu também gostaria de, sobre o assunto que o professor comentou agora, nós, Eu, como vereador, que é lógico que para ser, para conseguir se eleger vereador, é porque você tem que ter um contato muito grande com a sociedade, a sociedade em geral. E com esse contato, você vai conhecendo o pensamento das pessoas. E hoje nós temos na nossa cidade, nós temos as nossas leis, e a cidade é uma cidade que já está construída, a cidade com mais de 100 anos. Então, nós temos as nossas, nós temos as nossas ruas, ou avenida, nós temos o nosso passeio público, e já junto com o passeio público, tem ou uma residência, ou um comércio, tem um prédio. O ideal seria que aquela calçada fosse, que aquele passeio público tivesse 4, 5 metros de largura, como nós temos na Avenida Júlio de Castilhos. Bom, aí entra o fator ser um secretário, um prefeito, querer, e aí vem o poder. Você quer, mas será que você pode? Hoje, essas nossas calçadas, que nós temos, os passeios públicos, primeiro, quem tem que fazer o conserto desses passeios públicos, seria o proprietário das calçadas. Aí os proprietários, você notifica eles, e eles simplesmente não arrumam a calçada. Muitas vezes, a nossa administração, nos últimos 8 anos, o prefeito Sartori ao seu, e agora ao seu, a administração vai lá e arruma a calçada, que não deveria nem ser o executivo que deveria arrumar, mas arruma para não ficar ruim, para poder dar o mínimo de condições das pessoas transitarem. Ao mesmo tempo, para fazer um alargamento num passeio público desse, tem que idenizar o proprietário, você tem que comprar, ou comprar o imóvel dele. Então, é tudo, a nossa lei, nós respeitamos muito o direito à propriedade, que é respeitado, e aí onde nós estamos com calçadas estreitas, nós temos locais aqui, nós temos calçadas que tem 2 metros, 2 metros e meio, e aí nós temos que, como nós estamos aqui em Caxias, vereador, em Caxias, nós temos que ir procurar, ir tocando a vida com o que nós temos. E aí que está a nossa dificuldade. quando foi retirado o estacionamento da rua Sinimbu, o secretário Edson Nespro, ele retirou a toque de caixa e sofreu muitas críticas, porque aquele estacionamento ali, onde os automóveis estacionavam, o pessoal do comércio, de princípio, não gostou. A população, quem usa automóvel gostou, porque facilitou a vida deles. Então, nós temos uma dificuldade grande de lidar com as pessoas, o sentimento das pessoas, o que eles querem, a cultura, e, ao mesmo tempo, para melhorar aqui alguma coisa, em termos de calçadas, tem que ser, assim, é uma ação forte. De conscientização. Não das calçadas, largar, deixar tudo em condições. Olha, eu vejo, nós estamos até numa situação mais ou menos, professor, boa. Mas o que foi demorado aí, ter essas calçadas para fazer o conserto, arrumar, deixar mais ou menos em condições, porque nós ainda temos, aqui no centro ainda, nós temos locais que até há pouco tempo não tinha passeio público, tinha, era chão, a pessoa nem, o morador nem a calçada tinha sido feito ainda. Infelizmente. Secretário. Não, é só para ficar claro que, até eu me referi anteriormente, que não era uma crítica a nada. A questão da retirada do estacionamento da Sinibu, ela resolveu, deu uma fluidez melhor para os automóveis. É isso aí. Então, eu frisei que, na verdade, o transporte coletivo continuava paralisado. Então, uma questão de mobilidade, né, professor? Seria o caso de nós terem criado dois corredores de ônibus. Porque, senão, nós estamos favorecendo o transporte individual e não o transporte coletivo. É verdade. Foi nesse sentido. É isso que eu entendi. Nós temos essa cultura, essa mentalidade, sempre pensar no carro. Entende? Então, a gente não pensa numa outra possibilidade que não seja o melhor para o carro. Isso a Luísa Gomidi, que estava agora aí no simpósio, na palestra de abertura foi a primeira coisa que ela disse. Ela afirma claramente. O Brasil precisa mudar a mentalidade. Nós projetamos cidades para carros. Nós temos projetado cidades para a gente, para pessoas. É isso, né? Digamos, não é uma crítica àquela faixa, àquela atuação, porque ali o cara resolveu uma situação difícil, numa hora. Então, ficaria, secretário, muito difícil a gente tomar uma atitude, uma medida como a exemplo de Londres, que fechou o centro de Londres, as pessoas não se dirigem de carro. Se a gente fizesse isso aqui em Caxia do Sul, não seria a casa cair? É isso? É, na verdade... Caiu o secretário. É, não só. O senhor ia ser. O senhor ia ser. O senhor ia ser. O senhor ia ser. O senhor ia ser pendurado em Praça Pura, né? Certamente. Certamente. Na verdade, a gente tem que procurar melhorar. Temos aí um projeto para pavimentar os corredores de ônibus em concreto, né? Então, isso tudo dá uma melhora nesse transporte. Só que o sonho, o sonho como secretário de trânsito, não que eu seja contra as pessoas que se locomovem de automóveis, mas o meu sonho é ver as pessoas dentro do automóvel, meia hora parada no sol e os ônibus coletivos, o transporte coletivo, passar reto ali. Aí, se é, a pessoa vai se educar a usar o transporte coletivo e deixar o carro de lado. Porque, senão, não tem outra forma, vereador. É verdade. Com o incentivo que as pessoas... Todo mundo quer ter seu carro. É verdade. Todo mundo quer. E a gente vê o que tem. E a gente vê o que tem. É bom para o seu passeio, para o seu lazer. Agora, não para o transporte do dia a dia da cidade. Não para o dia a dia. Agora, no outro dia, me procuraram. Mauro, você tem que fazer uma lei para fazer o rodízio de carro, o rodízio de veículo. Isso é besteira. Com a placa para... Aí, eu falei... Isso é fomentar e isso é tão mobilístico. É verdade. Vai ter gente que vai ter dois carros. Compre dois carros. É fomentar. É fomentar e isso. Agora, professor Pedro, essa questão de ideias criativas. Nós tivemos agora, algumas semanas aqui, um congresso, um seminário da SAI Brasil, que tratou do assunto mobilidade urbana, até motivou esse programa também. muitas ideias de acadêmicos aqui da nossa cidade surgiram neste evento que o secretário também participou, secretário do SAI Brasil. Essas ideias criativas de acadêmicos, elas podem ser aplicadas quando a gente pensa, ah, não, vamos botar um metrô na cidade. É muito caro, realmente. O quilômetro do metrô, para a instalação de um metrô, são 170 milhões de reais para a instalação de um quilômetro de metrô. Então, é um custo muito alto para os cofres públicos. Dá para se pensar em ideias criativas partindo de simpósios, congressos, pesquisas, trabalhos acadêmicos como esse que a gente viu aqui em Caixão do Sul, no SAI Brasil? Sim, essa é a ideia. Inclusive, foi muito legal a mostra da SAI. A gente está podendo conversar aqui hoje porque dentro da graduação nós temos ali um momento em que os alunos, um período da vida que é muito criativo. A vida ainda não nos mostrou que não dá para fazer tantas coisas e tanto ainda acredita que você é capaz. Então, eles são ideias que a gente tem que sempre ter essa noção. São trabalhos acadêmicos. Eles não vão ser aplicados amanhã em nenhum lugar. Não são projetos. São trabalhos acadêmicos. Mas, muitas vezes, dentro desse trabalho a gente consegue o embrião de ideias que, às vezes, solucionam problemas que a cidade tem. Então, no conjunto daqueles quatro trabalhos que foram apresentados, nós temos, claro, dois ou três trabalham com a ideia de um metrô cruzando por baixo da Júlio ou coisas assim. Realmente, seria um orçamento muito caro. Mas, vamos pensar. Não é um metrô. A gente pode trabalhar com um VLT por cima. Um VLT já tem um custo muito inferior. Claro, para o VLT nós temos que abrir espaço nas vias, ou seja, diminuir espaço de carro para aumentar espaço para o VLT. Mas, a gente vai olhar cidades que têm tamanhos não muito maiores do que Caxias do Sul, mas que têm, culturalmente, histórias diferentes, como, por exemplo, Bruxelas, na Bélgica. Eles têm lá, até hoje, o sistema antigo de bondes transformado em VLT caminhando no meio da cidade, qualificando o transporte. Sem nenhum problema. Lisboa faz o mesmo. Amsterdã faz o mesmo. Então, são cidades que, talvez, um pouco maior, um pouco menores, às vezes, mas que têm toda a sua mobilidade também feita sob trilhos, que têm um custo muito menor que é o metrô. E, com isso, eles acabam fazendo esses modais de transporte, que a gente chama, criando mais variedade. Então, claro que o metrô que ele propõe ali, não vai imaginar que ele propõe um metrô agora em Caxias do Sul. Mas, agora, a identificação que essa linha, que eles ligaram, todos eles ligaram, a partir dessas pesquisas que eles faziam, e super rápida, que é uma disciplina de um semestre, que eles estão trabalhando, mas todos identificaram a quantidade de pessoas que se movem do lado lá do Guatemi até o lado de Anaheque, cruzando a cidade, assim, em diagonal. Então, todas as linhas passavam por ali. Isso é uma ideia, né, que às vezes pode ajudar, né, depois, na hora de pensar na cidade, que isso é uma linha, né, não é uma circular, que o plano injetor já é bem interessante, o plano atual, que ele já traz a ideia dos anéis, que é para desafogar um pouco o trânsito do centro. Perfeito. Mas também tem que se identificar os fluxos que cruzam o centro e não abandonar eles, porque eles já são desconsolidados na cidade e tu não tira do dia para a noite. Como eu falei, mobilidade dá aquela sensação boa de usar as coisas públicas, né, o transporte público, as calçadas. Então, também, se tu não permite, não identifica isso, tu não consegue ver. Então, isso é uma das coisas, por exemplo, que às vezes um trabalho de acadêmico, porque não tem medo de pensar no metrô, às vezes possibilita depois, trazendo para a realidade, tu transformar num projeto real, viável, num tempo menor, né. E dali para adiante, eles pensam, por exemplo, em setores, eles vão setorizando os bairros por características culturais, então, linhas locais para atender os bairros, para o, né, então, enfim, tem várias pequenas ideias que tu vai pensando dentro dos trabalhos como um todo, que elas podem depois, normalmente, sempre ser, né, ideias, né, para um projeto, depois de arquitetos, urbanistas, né, da prefeitura, com seus técnicos ou concursos públicos, pensarem, né, uma Caxias do Sul melhor, né, mas sempre é muito bom, assim, em geral, ideias que vêm da graduação, elas sempre são muito ricas para a gente pensar coisas que a gente não pensaria, a gente diz, não, isso não dá, metrô em Caxias é impossível, aí tu já joga fora junto muitas hipóteses que poderiam vir, né, não o metrô, mas que poderiam vir junto, né, com essa ideia, então, nesse sentido, eu acho que sempre é muito bom. Nós tivemos aqui uma pessoa, o professor Pedro, falando desse mundo acadêmico, com o professor, como é que o senhor vê isso, secretário, essa questão de aproveitar ideias dos acadêmicos? O professor Pedro colocou muito bem, os trabalhos que foram apresentados lá servem muito bem como ideias, mas é, não por uma deficiência da universidade, nada, mas são trabalhos feitos sem embasamento científico nenhum, até porque não foi disponibilizado para esses alunos, uma contagem de veículos, um estudo de topografia, essas questões, agora, como ideia, são válidos sim, perfeitamente. Agora, para encerrar o nosso programa, me parece que o que pega aqui, nessa questão central, é a questão da conscientização, porque a gente fica esperando que o poder público resolva com transporte coletivo, melhor, com alargamento de ruas, e me parece que, antes de tudo isso, o problema passa pela conscientização das pessoas, é a pergunta que eu estou largando na mesa, agora, para a gente finalizar o programa, passa pelo, o secretário citou a questão das pessoas não querem abandonar o carro, a gente vê carros e carros na rua, com uma pessoa, não tenha nem aquela chamada carona, a carona solidária acontece em Caxias do Sul, imagina, eu já tentei isso, inclusive eu já tentei, talvez a minha cara não ajude muito, né, secretário, porque eu já tentei lá no meu bairro, eu moro distante do centro, já tentei parar com o meu carro, nas paradas, e ofereci carona para as pessoas, as pessoas têm medo, claro, é uma questão de segurança também, o que esse maluco está me oferecendo carona, aí é uma questão também, claro, tudo passa por uma questão de conscientização e cultura, falamos aí sobre a questão de abandonar o carro, usar o transporte coletivo, mas tem que ter um transporte coletivo de qualidade, certo, secretário, falou também o vereador mal sobre a questão de cada um cuidar do seu passeio público, são lá notificados e não resolvem o problema, passeio público, muitos continuam lá sem oferecer condições para o pedestre, então, o que eu vejo nessa mesa, o que a gente pode observar nessa mesa de debates aqui, é a questão da conscientização, primeiro, passa pela conscientização, uma questão de cultura da nossa sociedade, é isso vereador, é isso secretário, é isso professor Pedro? Eu gostaria até de manifestar, que tu frisasse bem a questão de conscientização, nós temos um projeto na cidade de Caxias do Sul, que é o projeto da troncalização do transporte coletivo, com a construção das estações de transbordes, hoje nós temos a estação do floresta, a estação do imigrante, que é um sistema moderno, que funciona, que é um sistema de rede, só que para tudo isso, para funcionar, começa pela conscientização, pela aceitação da comunidade desse sistema, eu gostaria de aproveitar a oportunidade também, para falar que nós temos criado alguma coisa, não só pensando no transporte de automóveis, mas criando vias alternativas, nesse início de governo, nós já estamos fazendo a pavimentação da rua José Soares de Oliveira, criando uma rota alternativa para tirar, fazer essa alternativa no norte-sul, tirando assim o trânsito que está muito pesado da rua Moreira Sesi, principalmente da rua Sinimbu, aqui no trecho da Moreira com a Garibaldi, estamos a Bortoluzani, que é o governador que dá o acesso ao bairro Cruzeiro, estamos pensando, iniciando, já o prefeito Alceu autorizou, a desapropriação das áreas da rua Rodrigues Alves, que é um importante acesso ao bairro Cruzeiro. Isso já está definido? Isso é uma notícia. O prefeito Alceu autorizou, já está feito um estudo para a desapropriação daquelas áreas, para nós, a Rodrigues Alves, trabalhar a Rodrigues Alves, de repente, no sentido centro-bairro, e a Luiz Miquelão só no sentido bairro, que vai melhorar bastante a mobilidade em todos os sentidos. Então, várias ações nesse sentido que melhorem. E essa questão que eu gostaria até de enfatizar é a questão de conscientização, principalmente nessa questão do transporte coletivo urbano. As pessoas têm que colaborar, se conscientizar que essa solução é uma solução boa. As pessoas estão imaginando, eu vou ter que descer, pegar o ônibus em São Ciro, chegar na estação Floresta, descer e pegar outro ônibus, eu vou perder tempo. Não, não é isso. Ela vai ganhar tempo. Nós vamos estar retirando grande parte dos ônibus que se dirigem ao centro. Isso vai dar uma fluidez maior e a pessoa vai ganhar esse tempo. Então, as pessoas têm que estar com sede disso. E isso vai fazer o sistema funcionar. Está certo. Vereador, o senhor queria fazer uma observação? Bom, primeiro, essa posição do secretário Baroni, nós estamos tendo um avanço grande na nossa cidade. Nós temos hoje, uma das alternativas seria, nós temos ruas importantes que muitas vezes as pessoas não usam ela porque ela é toda paralepípeta, é irregular, mas no momento que fizeram a pavimentação, automaticamente, as pessoas vão deixar de andar na Sinimbú, Júlio, ou na Pinheiro, e vai utilizar essas ruas. Essa Borto-Losani mesmo ficou uma rua, ficou linda, ficou assim o espetáculo. Nós temos aqui a Rua Tronca, nós temos diversas ruas que no momento que pavimentar elas, automaticamente, elas vão começar a ser utilizadas e vai desafogar o trânsito em outros locais. Perfeito. Está tendo grandes avanços, nós estamos, o secretário Baroni com a equipe dele, vem atendendo as solicitações, inclusive dos quebra-molas, que infelizmente, a falta de educação, não adianta colocar placa, nem semáforo piscando, que o pessoal corre, quebra-mola é o que educa. Voltamos à questão da conscientização. E aí, as coisas, a nossa secretaria está implantando em pontos estratégicos para salvar vidas. E uma coisa é certa, nós, eu como vereador, a cidadania, o cidadão que está nos assistindo, é nos procurar, quando tiver alguma sugestão, nós também encaminhamos para a secretaria, porque a cidade é nossa. Todos nós temos que pensar o melhor para a nossa cidade. E aí, as coisas poderão melhorar e vão melhorar. Ok. Muito obrigado. Eu agradeço a participação dos nossos convidados, vereador Mauro Pereira, que é do PMDB e é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. Também agradeço ao nosso secretário, Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Zumir Baroni Filho, pela sua participação. Obrigado, secretário. e ao nosso professor da UCS, da Universidade de Caxias do Sul, professor Pedro Augusto Alves de Inda. Obrigado a todos pela participação aqui no programa de hoje. Espero que tenhamos contribuído para a nossa questão da mobilidade. Podemos encerrar com aquela frase do prefeito de Bogotá, Henrique Peralossa. Qual é a frase? Uma cidade desenvolvida não é aquela cidade onde os pobres andam de automóveis, mas sim aquela que alguns ricos também andam de transporte coletivo. Com a frase do prefeito de Bogotá, nas palavras aí do nosso secretário, na voz do nosso secretário, melhor dizendo, secretário Zumir Baroni Filho, nós estamos encerrando o programa de hoje. TV Câmara, Canal 16, você acompanha esse programa aqui na TV Câmara, Canal 16, também em horários alternativos. Manhã, tarde e noite. Foi um prazer ter estado com você e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.